Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e co-fundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará de fato com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução. E para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que em 70% dos meus dias, eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem, é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, ah, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Olá, sejam bem-vindos ao G4 Podcast, o maior hub de podcasts de negócios do Brasil. E hoje, a gente está aqui ao vivo do RD Summit, um dos maiores eventos que reúne milhares de pessoas durante três dias com talks incríveis sobre diversos assuntos. E o G4 não ficaria fora disso, né? Então, o G4 Podcast é o podcast oficial do RD Summit. E hoje, eu, Marcela Zayden, sócia e diretora de pessoas do G4 Educação, estou aqui recebendo o digníssimo Murilo, Head de Branding da Caffeine Army. Bem-vindo, Murilo. Tudo bem, Marcela? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com o G4. Enfim, é um evento muito legal. Estamos participando também como patrocinador. E conversar um pouquinho aí sobre a nossa história, como a gente pensa a branding, sempre bom. Não, estou super curiosa. Primeiro, né, porque conterrâneo, a gente sabe. Eu troquei duas palavras com ele, eu falei, de onde você é? Já comecei assim, de onde você é? É muito fácil. Por mais que eu já esteja há bastante tempo longe, a gente só ouve e já sabe que é de casa. Sim, com certeza. Então, vamos aproveitar que a gente está nessa pegada e me conta um pouquinho sobre quem é o Murilo, qual é a tua jornada, como é que você chegou até aqui, qual é a tua jornada junto com a Caffeine Army. Perfeito, vamos nessa. Então, eu já tenho um tempinho aí na Caffeine, então cinco anos, praticamente desde que a gente fez a virada de chave. A Caffeine é um pouco mais antiga ali, nasceu em 2016, mas a grande virada de chave foi realmente quando a gente lançou o Super Coffee ali no início de 2019. Baita de um fenômeno, né? Você está aqui todo equipado, preparado, porque é um fenômeno, vamos combinar. O lançamentozinho novo da gente, que é o Pronto para Beber. Então, o que a gente já tinha lá do formato em pó, agora a gente fez um formatinho pronto, adicionamos proteína também. Então, além de ser ali como pré-treino, para você tomar também ali um café depois do almoço, agora também com uma ideia de um snack, né? Então, um snackzinho ali para você tomar como um lanche e por aí vai. A turma do treino curte, né? A turma do treino curte. Mas também pelo treino, para o trabalho, onde você estiver. Acho que a ideia da gente é conseguir agregar ali o dia inteiro da pessoa, entregando o que a gente sabe fazer, que é a energia, que é a foco, a concentração, e que faz muita diferença na vida de qualquer pessoa, né? Sem dúvida. Na verdade. Mas assim, retomando, minha história, eu tenho um background completamente diferente do que eu faço hoje. Então, vim e fazia a faculdade de engenharia civil, engenharia. E aí, no meio da faculdade, ainda um pouco naquele processo de decidir o que é que eu queria fazer da vida, não sabia muito bem. Sabia que eu não queria engenharia, na verdade, mas não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí, dentro da faculdade, comecei a me envolver um pouco mais com marketing, branding, e fui estudar. Então, eu estudei na Austrália durante um ano, mais voltado para marketing mesmo. E ali, bem no início da época da transição, mais para o digital mesmo, onde influência começou a ser muito relevante, e a parte de mídia paga começou a ser muito relevante. E coisas que, até então, poucas empresas faziam e que estavam começando a surgir ali agora como o playbook ali do momento. E aí, fui estudar. Quando voltei, logo quando eu voltei, assim, buscando trabalhar com marketing, foi quando tudo estava começando ali na cafeína. Você foi para a Austrália e voltou para Salvador? Voltei para Salvador, para a minha terra natal, já voltei. Na época, ainda fazia faculdade, e aí já voltei. Bem no início ali de um projeto, tudo era um sonho. E já voltei ali, voltei numa sexta-feira, na segunda, já comecei basicamente a trabalhar ali na cafeína. Tudo era um sonho na época, eram poucas pessoas, basicamente. A gente ficava num galpão, num setor industrial lá em Salvador. E, aos poucos, as coisas foram acontecendo. Acho que a gente não teve nenhuma fórmula mágica. Foi uma construção mesmo, aos poucos, ali da marca e do produto e uma evolução de tudo como um todo. E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, cada vez mais fui indo para o lado de marketing. Então, fui responsável aí, Head de Marketing, nos últimos quatro anos, basicamente. Mais voltado ali para a parte de canais, de conteúdo, de branding da marca, de campanhas relacionadas aos nossos produtos, campanhas de lançamento, lançamentos digitais. E agora, fazendo a transição, eu tenho os dois meses agora que estou mais focado mesmo em branding, como branding manager da marca. E olhando aí mais para o lado de posicionamento, branding de maneira geral, conteúdo da gente a nível do que a gente quer passar como marca, de estilo de vida. Então, tem um propósito grande por trás da marca e eu sou um dos grandes responsáveis também por olhar para isso e garantir que no dia a dia a gente esteja seguindo por esse caminho, digamos assim. Murilo, me conta em que momento dessa tua trajetória você está aí desde o começo, você viu a Cafeine crescer, nascer e tomar forma. Acho que isso deve ser um dos maiores orgulhos, sem dúvida, da tua carreira. Sim. Em que momento vocês olharam e disseram assim, isso aqui está grande, isso aqui é um baita de uma marca e a gente está tomando relevância. Que momento foi esse? Legal, uma boa pergunta. Tem muitos momentos assim, onde teve uma... Eu lembro desde da mínima coisa, acho que é a primeira vez quando eu abri o Instagram e uma pessoa que assim, não tinha nenhuma relação ou nenhum... Não era uma pessoa próxima ali de quem estava no início postando que tinha tomado super coffee de manhã, desde a mínima coisa. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, caramba, a gente está conseguindo chegar em pessoas que saem um pouco ali do nosso meio, do nosso ciclo e que estão conhecendo propriamente o produto e não as pessoas que estão por trás. Mas, assim, eu acho que grandes momentos da gente, com certeza, quando a gente fez o lançamento do 2.0, a gente tem uma lógica muito grande dentro da marca e da empresa da questão do MVP. Então, quando a gente tem um produto para lançar, a gente lança e é realmente a partir ali do feedback, da conversa com os clientes que a gente vai definindo o roadmap de produto, de desenvolvimento, de evolução de maneira geral ali da marca. E aí, acho que um grande momento foi realmente quando a gente passou da fórmula, a primeira fórmula que a gente tinha, 1.0, a gente foi ali para o 2.0, que aconteceu em 2020. Ali foi o momento que as coisas começaram a realmente ficar grandes, onde a gente começou a crescer muito aqui, onde está o nosso público, que é no Sudeste realmente. Então, começamos a entrar nos pontos de venda, nas lojas aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente vinha para poder ver como referência, assim, a nível de produto, a nível de posicionamento, a nível de portfólio do que era trabalhado ali. E aí, a gente começou a aparecer realmente a nível de venda e começando a ter um giro legal também de pessoas que consumiam e viam que fazia sentido. Então, acho que ali no início de 2020 foi quando eu comecei a perceber que as coisas estavam dando certo. Logo depois veio ali a pandemia, querendo ou não, foi um grande baque para todo mundo, basicamente. Como é que a pandemia afetou vocês especificamente? Como é que foi esse processo da cafeína durante a pandemia? Legal. Assim, é um pouco diferente no nosso caso, porque a grande maioria das empresas, na verdade, durante a pandemia, retraíram, não conseguiram crescer, basicamente perderam ali toda a fonte de receita. Mas assim, a gente tinha um caso muito específico que a gente é uma marca, eu até falei um pouco da questão do propósito, a gente é uma marca de estilo de vida, de bem-estar, de performance, e por aí vai. Então, logo quando a pandemia surgiu, acho que todo mundo vai lembrar um pouquinho ali da época de ansiedade a mil, as pessoas muito estressadas, a questão do lockdown, todo mundo preso em casa. Então, as pessoas estavam buscando ao máximo possível alternativas e caminhos para conseguir se sentir bem ali naquele cenário pandêmico, basicamente. E assim, para a gente foi muito... é uma questão de conseguir mostrar para as pessoas que existiam o caminho. Então, o SuperColf por si só já estava ali entrando no contexto que as pessoas estavam muito para baixo, muito sem energia. Então, as pessoas consumiam e era realmente um alento ali no dia a dia delas, presas em casa, para ter um pouco mais de energia, para conseguir ser um pouco mais produtiva, para conseguir manter uma rotina de treino, sendo que mudou completamente. Treinar em casa era sofrido, hein? Treinar em casa era outro. Nossa, meu Deus do céu. Eu sofri. Sim, com certeza. Então, essa adaptação, esse momento foi muito estranho para todo mundo. E a gente se posicionou muito numa forma de trazer conteúdo, conhecimento. Acho que foi uma época que todo mundo estava muito ainda sem saber o que estava acontecendo, todo mundo sem saber como se portar também diante daquilo tudo. Então, a gente, por exemplo, lançou séries de yoga que a gente fazia de graça para todas as pessoas ali que surgiam no nosso canal do YouTube. conteúdos não faltavam assim no nosso Instagram falando sobre como conseguir manter uma saúde mental no meio de tudo aquilo, questão de meditação, treino em casa, como manter aquela rotina. Mais do que nunca, o propósito da cafeína falou mais alto. Falou mais alto. Então, muitas pessoas começaram a acompanhar bastante a marca ali durante aquele período da pandemia porque era um companheiro para as pessoas. e aí a gente teve um boom o nosso maior, acho que um grande crescimento que a gente teve. Nível de porcentagem em 2020 foi o maior de todos e foi justamente durante esse período de pandemia onde as pessoas conseguiam meio que recorrer a gente como marca para estar do lado delas como parceiro no momento que era difícil que elas precisavam muito desse lado de bem-estar, de saúde, se conectar com você mesmo e por aí vai. Você tem uma trajetória que veio construindo de longe participando ali próximo, mas não como o dono da responsabilidade marca, o dono do branding. Sim, boa. Hoje você está sentada nessa cadeira como responsável por branding. Conta para mim um pouquinho como é que foi essa tua virada de chave sair de uma linha mais marca de maneira geral e se posicionar enquanto responsável por branding e marketing de maneira geral e mudando para branding e como é que você hoje vê a jornada da marca Caffeine? Como é que você entende aonde vocês começaram se posicionando e como vocês estão se posicionando hoje? Boa, ótima pergunta. Assim, a virada de chave por incrível que pareça foi algo bem natural para mim porque assim, desde sempre eu como head de marketing sempre olhei muito para a marca também. Então, acho que é uma realidade um pouco diferente de uma marca de consumo muito grande essas marcas famosas que a gente vê no Brasil geralmente ali atrás de uma empresa corporativa como a Unilever ou a Ambev onde o orçamento de branding é algo gigante. Então, geralmente existem campanhas só voltadas ali para conseguir contribuir com o branding com desenvolver branding utilizando canais desde TV e por aí vai. Para uma realidade da gente que era uma marca pequena onde basicamente o budget de branding que a gente tinha era o mesmo budget de vendas então não existia uma diferenciação de uma coisa para outra e o que a gente tinha que se virar que fazer ali no dia a dia era realmente aproveitar cada acho que cada comunicação ou cada ponto de contato com o cliente para conseguir construir branding de alguma forma. Então, desde um post de Instagram que a gente está fazendo ali durante o dia um vídeo que a gente está postando uma ação que a gente está fazendo com a influência uma ativação que a gente está fazendo em um evento e eu particularmente acredito muito que branding é a soma de tudo isso de tudo que você está construindo ali ao mesmo tempo aí criando obviamente um imaginário e uma percepção de valor do cliente em cima da sua marca e da sua empresa. Então, eu já olhava muito para isso a gente tem uma lógica muito forte de lançamentos lançamentos digitais é a forma como a gente trabalha então cada lançamento que a gente tinha não era só vou trazer de exemplo 2020 ali a gente começou a ter muitos feedbacks de que as pessoas precisavam de outros formatos de consumo então o primeiro feedback que a gente tinha é que as pessoas estavam começando a consumir ficando muito viciadas ali no produto e consumindo mais de uma dose durante o dia então para a gente a lata de 22 doses estava sendo pouco já na época e fazia sentido a gente trazer um formato um pouco maior então a gente trouxe o formato 38 doses ali no primeiro momento e talvez muitas pessoas achem por exemplo uma grande empresa de consumo ali ela acha que aquilo é apenas mais um formato mas para a gente não é um novo formato é uma nova oportunidade ali que a pessoa tem no dia então antigamente ela só conseguia ter energia durante o dia hoje em dia com o latão ela consegue ter energia de dia e de tarde porque agora ela pode consumir duas doses economic size então você pode compartilhar ali não somente agora para você mas se você está conseguindo ter aquele benefício agora você pode comprar e deixar ali para a família inteira então você está compartilhando energia entre todas as pessoas ali da sua casa e agora e mil e uma comunicações você pode fazer em cima de cada pequena coisa que está acontecendo ali de lançamento de inovação de mudança ali dentro do do seu roadmap de produtos e por aí vai que você pode ir construindo o seu branding claramente vocês têm uma visão muito eu achei muito legal te ouvindo dá para ver o quanto vocês pegam o propósito olham para o cliente com base nesse propósito e fazem todo um trabalho focado em melhorar a vida do teu cliente pensando no propósito isso é muito legal e dá para ver nitidamente Murilo na tua fala é muito legal legal com toda certeza eu acho que é muito forte a gente nasceu nasceu de propósito acho que o nosso fundador que é o Bruno ele quando ele lançou ali o produto veio de uma necessidade dele então o processo que ele passou ali realmente de transformação pessoal de bem-estar de autocuidado contando um pouquinho da história assim ele todo mundo curioso para saber porque é um fenômeno vocês sabem disso então assim contar a história de fenômeno todo mundo fica curioso vamos contar vamos contar assim ele era aquele caso da pessoa que corre muito atrás fazia acontecer então era uma realidade que ele basicamente trabalhava estagiava tinha um projeto paralelo ao mesmo tempo tinha que treinar tinha que se cuidar quantos anos ele tinha nessa época mais ou menos vocês são jovens 18, 19 você também deve ser super jovem eu tenho 26 super ouro é isso e é assim nessa realidade dele de uma rotina super corrida ele precisava de alguma de alguma maneira ter um pouco mais de energia ali para conseguir lidar com uma rotina tão louca assim tão cheia como é que ele tinha então basicamente ele começou a recorrer ao que tinha de mais imediato ali que é a questão dos energéticos café preto basicamente então vivia a base disso ali durante o dia para conseguir lidar com a rotina e com os horários e a consequência foi que a medida que ele foi colocando isso na rotina começaram a surgir o lado negativo de você estar sempre remetendo a energético então ali o lado do estresse o lado da ansiedade a cafeína em excesso ela é um estimulante ali para o hormônio do estresse que é o cortisol impacto direto na saúde o impacto direto na saúde na saúde mental principalmente e por aí vai grande parte dos energéticos tradicionais hoje em dia tem muito açúcar então você está é um trade-off você está tendo energia mas por outro lado você está perdendo sua saúde o que não é legal e dessa rotina dele ele começou a perceber que tinha que existir alguma saída de um produto que desse energia que entregasse isso para ele que entregasse foco mas que também fosse pelo caminho da saudabilidade e aí no primeiro momento existia uma solução muito falada nos Estados Unidos que era o Bullish Proof Coffee não sei se você já ouviu falar não mas foi algo que surgiu muito forte no Vale do Silício e grande parte dos empreendedores os CEOs de lá começaram a remeter a essa bebida que é basicamente uma mistura de café manteiga guia e óleo de coco então quando você mistura uma gordura boa com o café a absorção da cafeína no seu corpo ela é diminuída então ao invés de você ter um pico de energia um pico de cafeína ali na hora você consegue ter uma energia mais duradoura ali durante o dia e se manter mais ativo mais focado de uma maneira que não seja um pico e uma queda no primeiro momento ele trouxe essa solução para o Brasil então a gente vendia literalmente um café uma manteiga e um óleo de coco para as pessoas poderem fazer a mistura em casa que era o Bullish Proof Coffee que no primeiro momento resolveu a vida dele como a gente estava falando que era o que ele estava precisando para aquele momento ele estava cansado de consumir energético e tudo e ele buscou uma solução com o que estavam consumindo lá fora exatamente então ele estava resolvendo uma dor dele no primeiro momento encontrou essa solução que já tinha lá fora não tinha ninguém fazendo isso no Brasil então ele trouxe para existir a solução a possibilidade das pessoas fazerem realmente aqui no Brasil e aos poucos as coisas foram acontecendo a história é que depois a gente bateu no muro ali basicamente em 2018 onde era muito difícil você escalar a venda de um café uma manteiga e um óleo de coco termina que quando você vai para o ponto de venda vira um commodity um café disputando com outros cafés um óleo de coco disputando com outros óleos de coco e a manteiga o todo né não a composição não é uma composição a gente está falando muito de como vender valor vender valor você vender uma solução e ali a solução que a gente estava buscando foi quando a gente cara não pode ser as três coisas separadas tem que ser alguma coisa junta algum produto que consiga de uma maneira prática uma maneira fácil você misturar óleo de coco café e manteiga gera uma meleira assim na cozinha é bem caótico e muitas vezes a pessoa não gosta muito do sabor porque é muito gorduroso completamente diferente disso aqui né que é maravilhoso graças a Deus é até um problema porque é tão bom que você vai só tomando é um problema bom é um problema bom e aí nesse muro que a gente bateu a linha 18 foi basicamente um ano buscando uma inovação que a gente pudesse fazer que pudesse substituir esse portfólio antigo que a gente tinha aí veio a ideia do Super Coffee que basicamente veio ali de Bruno e aí depois as coisas foram acontecendo mas é nesse ponto que a gente estava falando não veio acho que de uma cópia já o que a gente copiou de um produto que já existia veio de uma verdade ali de uma essência uma resolução de um ador ali que foi um ador dele então a gente faz muita questão de tudo que a gente comunica todas as ações que a gente faz as parcerias que a gente faz é a maneira como a gente agrega na vida do cliente é para fazer ele talvez passar também por essa transformação que o Bruno passou que eu passei é que acho que muitas pessoas do nosso time hoje em dia passaram também para o caminho do bem-estar da saúde que acho que todo mundo concorda muito que faz uma diferença gigante na vida de todo mundo e faz muita diferença na vida dos clientes também como curiosidade obviamente Murilo como diretora de pessoas a gente sempre traz ali dentro do G4 a gente fala muito sobre foco no resultado e a gente sabe que o nosso foco no resultado ele depende basicamente que as pessoas estejam dispostas estejam com alto desempenho estejam bem emocionalmente fisicamente então que treine a gente realmente preza muito por isso como é que vocês enquanto marca que tem esse propósito de bem-estar como vocês levam isso para dentro de casa vi você dando o exemplo do time que o time passou por transformações aí a curiosidade da diretora de pessoas como que vocês trazem isso para o dia a dia dos funcionários de vocês das pessoas que estão ali no dia a dia de vocês legal boa assim eu acho que no primeiro lugar como eu falei existe muita verdade então eu acho que as principais cabeças do negócio as lideranças elas vivem muito isso que a gente prega acho que muitas pessoas também já trouxeram um pouco disso antes da cafeína army como estilo de vida coisas que elas já faziam e muitas das pessoas que vieram a se tornar líderes da gente na verdade já consumiam super coffee porque se identificavam ali com o estilo de vida com o que a gente falava e por aí vai é o prerequisito consumir super coffee para fazer o processo ou não? vou perguntar se está lá no processo seletivo do time se assiste o G4 tem que ter perguntas mas a gente de verdade Murilo uma das perguntas que a gente faz durante todo o processo é o quanto eles conhecem do G4 o quanto eles conhecem dos nossos founders e a ponto de perguntar assim quem aqui segue Tales, Alfredo, Nardon, Tony quem aqui já conhece o G4 porque quando a gente fala de propósito é muito importante que as pessoas entendam o nosso propósito enquanto evolução da escola de negócios enquanto mudar a realidade socioeconômica do Brasil esse é o nosso maior propósito e é necessário que as pessoas se conectem com esse propósito eu não imagino de forma alguma principalmente te ouvindo ouvindo toda a preocupação da cafeína em relação a propósito que seja diferente dentro da vida de vocês do time de vocês as pessoas precisam acreditar quando elas acreditam obviamente tudo fica mais simples de acontecer você acredita naquilo que você está vendendo exatamente não é um vamos lá não é um pré-requisito mas com toda certeza é algo que faz muita diferença no processo seletivo acho que é uma coisa você chegar num candidato que não se conecta com aquilo ali não se conecta com o propósito da empresa com o propósito da organização não entende sobre a diferença que está fazendo na vida das pessoas e outra pessoa que está entrando ali num processo e durante essa conversa você vê que existe um brilho no olho você vê que a pessoa acredita naquilo ali que você fala você vê que a pessoa acompanha entende sobre o que você está falando então por exemplo é muito difícil você ter por exemplo uma pessoa que trabalha com marketing que está vendendo um propósito um estilo de vida e você não vive aquilo é uma coisa você viver entender sobre o que você está falando acho que o profissional de marketing de certa forma é uma pessoa também que ele tem uma capacidade técnica para conseguir trabalhar em diferentes marcas e entender o propósito independente de ser o seu propósito pessoal é uma conversa que eu já tive muitas vezes inclusive com as pessoas lá dentro mas faz toda a diferença faz toda a diferença ter uma pessoa ali que acredita que vive que entende qual o sentimento que vai conseguir criar uma conexão melhor com o seu cliente quando estiver fazendo a mínima coisa ali uma copy uma legenda no Instagram então eu acho que enfim essa questão da essência e da verdade das pessoas faz muita diferença assim no dia a dia no trabalho sem dúvida alguma e falando em fazer a diferença vou aproveitar que você está em casa assistindo o G4 Podcast e te pedir para fazer a diferença junto com a gente em uma missão a missão é muito simples é colocar o G4 Podcast dentro do top 5 podcast de negócio do Spotify se você está aí não segue ainda primeira coisa segue o G4 Podcast segunda coisa esse papo aqui está incrível eu tenho certeza que você está gostando então avalia com 5 estrelas o nosso podcast para a gente conseguir atingir essa missão e ter a oportunidade de trazer mais profissionais tão incríveis quanto o Murilo para debater aqui e conversar com a gente Murilo trazendo um pouquinho agora para o atual a gente falou bastante sobre a história falou bastante sobre branding propósito hoje quando você olha para Café in Army o que você vê de desafio qual o teu maior desafio eu sei que distribuição por exemplo é um baita desafio imagino eu que a fábrica de vocês está em Salvador não a fábrica não está em Salvador onde é que está a fábrica de vocês fica aqui em São Paulo fica aqui em São Paulo então já facilita um pouco pensando que teu público em sua maioria está por aqui mas me traz um pouquinho dos teus desafios do que você imagina que vocês estão aí para a gente está quase chegando aí 2024 o que vocês estão se planejando para atacar aí para o próximo ano legal assim acho que hoje o nosso grande desafio é conseguir trazer esse impacto e essa relevância que a gente tem ali para nossos clientes hoje para uma realidade Brasil onde a gente consiga conversar com um grande número de pessoas que a gente consiga ter uma comunicação presente ali dentro de todos os estados do Brasil com que a gente vire uma marca acho que tem N marcas que eu lembro assim na minha mente na minha memória que fazem parte eu acho que do imaginário brasileiro assim da história do Brasil então acho que a gente tem essa visão também de escrever um pouco do nosso nome na história acho que uma grande felicidade minha seria a gente chegar numa situação onde todas as pessoas assim do Brasil podem até não consumir mas conhecem o SuperCoff já ouviram falar do SuperCoff de alguma forma então é um desafio realmente de crescimento da gente conseguir todo o nosso processo foi muito assim de sair ali de uma bolha um pouco menor e conseguir ir crescendo e conversando com outros públicos conversando chegar em outras pessoas e por aí vai então nesse processo entram N desafios como você falou desafio de distribuição desde no sentido de a gente conseguir ter uma cadeia logística ali é um processo onde cumpra com os objetivos e o volume de vendas que a gente tem hoje distribuição a gente pode falar também de canais de distribuição então como conseguir estar ali no mercado verde que é onde a gente vende desde o início que a gente consegue conversar com o nosso cliente que é o nosso cliente mais raiz mas conseguindo chegar ali também em outros canais em outros tipos de lojas no grande varejo onde pessoas que tem outro perfil que tem outro objetivo quando estão ali no varejo consigam consumir também o nosso produto e conseguir crescer cada vez mais no sentido de conversar com o Brasil inteiro e tem um impacto realmente relevante no cenário nacional então acho que o grande desafio de maneira geral hoje é esse e nisso entram quanto mais o negócio cresce mais difícil é a gente passar pelas barreiras e os muros eles ficam cada vez maiores então existem N frentes que a gente está atacando hoje dentro do negócio desde mudança de marca construção de marca parcerias então como conseguir crescer ali o nosso setor de parcerias de uma forma onde a gente consiga chegar em lugares onde a gente não chega hoje de uma maneira saudável e sustentável de uma maneira saudável e sustentável perfeito do exemplo mais básico do mundo é muito fácil você conversar com as capitais é muito fácil você ter uma relação ali com parceria com influenciadores você conversa com as grandes capitais às vezes você vai para uma realidade de interior onde tem muitas pessoas onde o consumo também é muito grande e não é a mesma estratégia não são os mesmos parceiros não é tão fácil assim de você encontrar ali uma influência que consegue conversar com uma cidade menor ou com o interior então aos poucos vão surgindo essas barreiras essas dificuldades de marketing e é uma evolução uma otimização ali realmente mensal diária dos processos do negócio para a gente conseguir ir crescendo bacana você falar sobre estar próximo entender ali do teu cliente que o cliente que está no interior é um perfil diferente de que você vai ativar esse cliente ativar essa base daquele que está na capital recentemente a gente teve o CEO Edition que foi uma edição especial que a gente trouxe grandes nomes do mercado em parceria com a Gerando Falcões então todo o valor foi revertido em doação para a Gerando Falcões e uma das grandes pessoas que esteve lá com a gente foi o Carlos Brito esse é o da Inbev foi incrível a aula dele juro para você Murilo eu saí de lá assim meu Deus para onde como que eu respiro meu Deus do céu e uma das coisas que ele trouxe muito para a gente ali foi a importância de estar próximo dos clientes ele falava exatamente isso eu precisava saber quem consumia eu precisava entender qual era a necessidade de quem estava consumindo o que ele estava achando e isso foi algo muito muito nítido como é que hoje vocês se conectam com os clientes de vocês até para se você já tem clareza por exemplo que a ativação numa capital é diferente do interior com certeza você fez essa investigação para entender mas como que você se conecta como que você chegou a ter essas conclusões legal inclusive acho que foi até a palestra do Alfredo ontem que ele falou sobre isso que acho que grande parte do a maior parte dos CEOs e dos grandes gestores do Brasil eles tem um tempo dedicado ali durante a semana geralmente 20% 30% da semana única e exclusivamente para conversar com o cliente para entender do cliente para ter esse bate-papo ali teste a teste como você está fazendo diferença na vida dele acho que quando muita gente que fala sobre isso mas quando você perde ali o faro de você estar ali na loja quando você perde a barriga no balcão que muita gente fala você está perdendo total o contato com o seu cliente é ali que o negócio começa a desandar então assim para a gente tem muito a ver com o processo do negócio querendo ou não então acho que desde o início ali para a gente uma das áreas mais relevantes e mais importantes será realmente a área de relacionamento do cliente que é tocado pela Marina que é uma pessoa assim extraordinária que hoje inclusive está como Head de Marketing e acho que desde o início a ideia ali era a gente conseguir ter processos dentro do negócio que garantisse que a gente não perdesse essa barriga do balcão e não perdesse o contato e a conversa o tempo inteiro com o cliente então assim pesquisa é o que a gente mais aplica conversa ali junto com o cliente entrevista realmente ali de uma hora para entender a diferença que a gente faz na vida dele porque é que essa pessoa consome um super coffee como é que a gente pode evoluir como marca a nível de produto para conseguir fazer oferecer um serviço uma solução é ainda melhor do que o que a gente faz hoje pesquisa de persona é uma coisa que para a gente é sagrado assim também todo ano tem que fazer tem que conversar com o cliente tem que ter esse tato ali de como as diferentes personas do negócio estão conseguindo conversar com a gente como a gente consegue também agregar na vida dela a nível de rotina vocês investem dinheiro tempo e dedicação para o tema com certeza com certeza é um processo uma área vital assim para o negócio e foi no sentido do que eu estava comentando ali voltando na história de nosso roadmap de produtos ele não veio de um sonho ou de um imaginário ou de um insight ali que a gente teve do dia é de processo de conversa com o cliente única e exclusivamente a gente tinha um produto ali que era super coffee do início primeira coisa que o cliente falou é que ele queria que a gente tivesse um formato maior porque ele estava consumindo mais de uma dose vamos lançar um formato maior depois disso a gente começou a ter um feedback muito grande ali dos clientes que a galera estava saindo de manhã de casa ia viver a rotina e às vezes a pessoa ia treinar ali depois do almoço digamos assim então a pessoa saia com a mochila e saia com a lata de super coffee literalmente ali para conseguir tomar o super coffee durante o dia e aí que as pessoas pediam é pô faz um formato monodose um sachê que eu consiga levar a gente foi lá e lançou um formato monodose sabor então acho que indulgência é uma coisa que hoje em dia inclusive tem muitas pesquisas que falam sobre isso que as pessoas hoje em dia não estão mais dispostas a abrir mão de sabor de indulgência de uma experiência legal em nome da saúde já chegou no nível de mercado de maturidade ali que as pessoas querem ter duas coisas ao mesmo tempo porque já existem soluções que estão entregando isso já existem produtos por que não por que eu vou escolher uma coisa que não é tão saborosa que não é tão prazerosa sendo que eu sei que existem opções que eu vou juntar o prazer da alimentação com a possibilidade de ter saúde de me cuidar exatamente exatamente foi uma evolução de mercado acho que é uma maturidade também assim no mercado de bem-estar o mercado de bem-estar no Brasil ele é novo é relativamente novo ali novo a gente tá falando de provavelmente quanto tempo aí eu acho que o grande boom assim no mercado do bem-estar é de uns 5 anos pra cá que foi junto também com o crescimento da gente de maneira geral acho que você já tinha ali um mercado fitness muito desenvolvido muito grande com players muito bem estabelecidos aí o mercado de bem-estar ele veio ali um pouco antes da pandemia crescendo se desenvolvendo então você tem muitas marcas hoje em dia que tem uma presença grande e relevante a Bold é uma super parceira da gente também que vem crescendo bastante que tá nessa ravelha são os meus dois problemas dentro de casa sabe chega lá em casa toda vez um pacote de um e um pacote de outro é um problema porque a gente gosta querendo ou não é uma coisa que é basicamente isso aqui você bota na mochila você chegou coloca na geladeira você abre consome e você de alguma forma se sente se cuidando de maneira prática que é uma das coisas que eu mais falo pro meu nutricionista eu vou nutricionista e falo pra ele não adianta você me dar coisa difícil de acontecer exatamente minha rotina não me permite o que eu posso ter de mais prático possível é esse exemplo o próprio exemplo da Bold que anda tudo na minha bolsa junto exatamente a praticidade ela é vital acho que hoje em dia pra pessoa pra rotina pra rotina corrida que a gente vive acho que você conseguir ter essas soluções faz toda a diferença ali no pequeno ou não agora quando a gente olha por exemplo pra todo esse contexto desde propósito desde como vocês tem entrado no mercado como vocês tem se posicionado no mercado uma coisa que até olhando pra dentro de casa pensando G4 que a gente faz muito bem é uma das coisas que eu mais tenho orgulho é construir comunidade aqui dentro a gente tem uma comunidade muito forte dentro do G4 que proporciona networking conhecimento troca isso é uma das coisas que realmente se eu olho pro G4 é uma das coisas que eu olho e digo assim nós somos absurdos em relação a isso com certeza agora quando eu olho pra Café in Army eu vejo muita oportunidade de construção de comunidade vocês olham pra esse tema como que vocês tem tratado esse tema sim com certeza acho que comunidade vejo muito no G4 perfeito e pra gente é também algo um pilar assim do negócio é quando eu digo que a gente tem um processo ali da área de relacionamento pra ouvir nosso cliente acho que nosso roadmap de produtos ali é pautado no cliente na verdade pautado na comunidade então acho que as redes sociais elas vieram de uma forma onde você consegue facilitar muito esse contato com o seu cliente com sua comunidade então a gente tem um feedback quase ao vivo ali diário de tudo que você faz rede social facilita muito a vida você tá tomando você toma que faz questão de postar de marcar isso faz toda a diferença então é uma coisa assim que é incrível é o Instagram da cafeína e quando você entra ali geralmente pela manhã você consegue ver as marcações a quantidade de pessoas que marcaram ali você no story e assim inclusive é uma coisa engraçada que você tem um limite ali de marcações que consegue mostrar na sua página e a gente todo dia a gente extrapola esse limite porque são tantas pessoas que marcam a gente durante o dia pela manhã e aí você só consegue ver ali dali pra onde você tá vendo pra duas horas atrás se você chegar duas horas depois de olhar já é completamente diferente já são outras pessoas que já já passou ali das pessoas que te marcaram mais cedo e essa é a questão da comunidade então todo dia as pessoas acordam ali antes de fazer o seu exercício antes de sair de casa antes de ir pro trabalho geralmente tá fazendo um super golf é o momento o momento da pessoa mesmo ali acho que tanto de ser um pré alguma atividade que ela vai fazer mas também de autoafirmação de um momento da pessoa ali se conectar com si mesmo de fazer uma escolha ali pro dia dela que é uma escolha de saúde uma escolha de bem estar querendo ou não o branding é muito isso então acho que quando as pessoas tiram a foto ali postam pela manhã e marcam a gente é porque elas estão querendo mostrar também que elas se identificam com aquilo que a gente fala com o propósito da marca com o estilo de vida da marca é incrível assim pra gente a quantidade de comentários de depoimentos que a gente tem dos nossos clientes prova social né exato a gente as vezes faz algum tipo de concurso na nossa página onde a gente pede pras pessoas contarem a história delas com o super golf e o comentário mais curtido geralmente ganha um prêmio geralmente algumas latas e as histórias que as pessoas contam é assim de arrepiar a transformação que a gente fez na vida das pessoas é uma diferença que a gente fez no dia a dia ali uma pessoa que estava num estado às vezes as pessoas contam que estão num estado super pra baixo super depressivo e a saída quem deu forças ali pra pessoa pra fazer uma transformação pra ir pra um próximo pra uma próxima fase da vida foi ali o super golf foi a gente estar do lado da pessoa a gente fez uma campanha esse ano que foi a super golf só tem um que a gente basicamente escolheu algumas dessas pessoas que a gente recebia os depoimentos tanto por esses concursos tanto por saque pelas pesquisas e literalmente contou a história delas e assim eu estava na gravação e era de arrepiar literalmente assim então acho que comunidade é isso é você conseguir conversar conseguir ter um contato ali direto com uma pessoa uma conversa diária onde ela tanto consiga receber alguma mensagem alguma comunicação sua como ela te entregue alguma coisa de volta é que muitas vezes é até um marketing pra marca com certeza que é o que muita gente fala espontâneo né que é o que mais vale que é uma coisa você virar e dizer assim olha pessoal até mesmo quando a gente pensa no concurso e outra coisa é outra pessoa que não tem nada a ver com você recomendo e que não vai não tá ganhando não tá ganhando nada com aquilo tá recomendando porque de fato é um produto que mudou a vida dela porque de fato é um produto que trouxe algo positivo pra ela e que ela quer compartilhar com os outros ela quer compartilhar com as pessoas pra que elas tenham essa mesma sensação exato quando eu vejo um pouco da tua trajetória e você contando das histórias que te marcaram de assistir todos esses concursos esses comentários o que que hoje no Murilo como profissional como responsável pela marca o que que te move a levantar todos os dias e dizer assim vamos lá é isso que aqui que a gente vai fazer isso que eu tô buscando esse aqui é o meu desejo o que que move o Murilo head branding da cafeína boa pergunta profunda agora vou botar você pra pensar um pouquinho no Murilo profissional eu deixei até o Murilo vermelho gente perdoa eu sou me envergonhado mas assim eu acho que não tem nada mais de maior valor na vida de uma pessoa do que ela acreditar naquilo que ela faz eu acho que a pior sensação do mundo deve ser você acordar numa segunda-feira pela manhã e falar poxa não acredito que eu tô indo trabalhar não acredito que eu vou ter que passar cinco dias aqui durante a semana e só no fim de semana é que você vai chegar lá e vai tá curtindo a sua vida eu não acredito nisso eu acho que não existe nada mais alinhado a nível de você se sentir bem de você acreditar naquilo que você faz de você ter motivação diária do que você fazer algo em que você acredita de verdade então acho que eu como profissional é um alinhamento muito grande entre aquilo que eu acredito o meu propósito de vida os valores acho que o legado que eu quero deixar como pessoa é algo que eu considero muito assim nas minhas escolhas desde sempre estarem muito alinhados também com aquilo que a marca quer passar aquilo que a gente deixa de legado na vida das pessoas aquilo que enfim as pessoas contam que passaram ali que se transformaram e acho que essa é a melhor sensação do mundo então talvez você me colocou na parede e colocar o pessoal que está assistindo também um pouco na parede ter essa reflexão é algo acho que assim é essencial você tem que estar ali trabalhando em um lugar onde você se conecta com aquilo se conecta com o legado que a marca está deixando se conecta com o propósito aquilo que a marca está falando a história que ela está contando acho que isso isso é essencial e quando isso acontece é que a magia acontece também tudo flui tudo flui tudo fica muito mais fácil eu falo muito sobre isso todas as vezes que a gente está fazendo processo seletivo sabe a gente no G4 tem uma cultura muito forte muito clara muito nítida muito voltada para o propósito tanto quanto vocês assim eu vejo muita proximidade de clareza de propósito em ambas as marcas com certeza e eu falo muito isso quando o candidato chega até mim você entende para onde você está vindo você entende o que você está comprando enquanto decisão porque muitas vezes acaba que o candidato chega para a gente e fica assim não, mas é responsabilidade da marca é responsabilidade de vocês entenderem se eu tenho fit ou não cara, não é maturidade é ter essa reflexão que você trouxe aqui agora de você tem esse mesmo propósito você está alinhado quando você olha para a marca você se identifica com ela e é algo muito em linha inclusive com o que eu vou te puxar da próxima pergunta vocês fazem alguns trabalhos com influenciadores sim como é que vocês definem como é que vocês se aproximam desses influenciadores e se tem algum case que você quer compartilhar com a gente que você acha que esse foi um case diferenciado legal muitas formas assim da gente se aproximar de influenciador eu acho que de maneira geral a gente busca a gente procura é um trabalho que você faz no dia a dia de estar dentro da rede entendendo o que são as pessoas que são relevantes mandando mensagem mesmo às vezes é a coisa mais básica do mundo falando com a pessoa perguntando se quer experimentar o produto num primeiro momento muitas vezes e aí quando a pessoa tem um fit ela realmente acredita naquilo ali que isso é muito importante acho que o influenciador que não acredita no que está vendendo não passa a verdade e não vende acho que no fim isso acontece nossos maiores cases de influenciadores também são pessoas que consomem o produto que o produto faz uma diferença enorme no dia a dia que se a gente não tivesse parceria com essa pessoa provavelmente ela estaria consumindo o Super Coffee também por fora já era uma consumidora antes de vocês acessá-la para virar uma influenciadora alguém que já acreditava exato acontece muito com a gente também de pessoas que já consomem influenciadoras que já consomem e procuram a gente e falam velho adoraria fazer uma parceria com sua marca e aí por favor vamos conversar porque isso deve dar muito mais prazer olha a pessoa já tem já influencia o meu ICP já influencia o meu cliente ideal poxa que maravilhoso nem precisei buscar ela mesmo faz questão de ter essa parceria ter essa sinergia isso deve fazer muita diferença pra vocês com certeza com certeza sim são muitos cases eu acho que talvez é um dos maiores é com a Juju a Juju na Remose é uma parceira da gente há muito tempo acho que desde o início da marca ela tá com a gente também meu Deus do céu a bicha é bonita a Juju é demais ela é demais legal show acho que assim foi uma pessoa que acompanhou também muito no sentido da evolução do produto tava desde o início foi uma pessoa que pegou o momento inicial ali que não tinha talvez tanta indulgência no produto mas consumia pela funcionalidade então acreditava muito ali no que a gente tava entregando de benefício foi junto com a gente ali lançando outros produtos então experimentando outros produtos opinando junto com a gente ajudando ali no processo e acho que essa transformação que a gente realiza como marca ela também realiza como pessoa e muitas vezes através do do consumo ali do dia a dia de como ela mostra que o Super Coffee se encaixa na rotina dela o que é fantástico então acho que a gente através de um veículo uma pessoa que tem uma proximidade muito grande com os seguidores as pessoas que acompanham ela que as pessoas tenham uma confiança muito grande naquilo que ela diz acho que as grandes influenciadoras elas se diferenciam nesse sentido que é ter esse laço ter essa relação próxima mesmo que distante das pessoas e que a gente através da palavra dela através da voz dela conseguiu convencer tantas outras pessoas ali que seguiam a comunidade justamente da Juju que o Super Coffee poderia fazer uma grande diferença na vida delas também então acho que a Juju é um grande case mas a gente tem diversos outros acho que de pessoas que estão acompanhando a gente há muito tempo tem a Quinze a Azul Catelli daqui de São Paulo que é uma super parceira da gente e por aí vai a Patrícia Ramos que estava aqui também é uma parceira nossa então são muitas pessoas muitos casos legais assim pra quem tá aqui na RD tem um stand da Cafeine com o Super Coffee disponível então quem tá aqui na RD dá uma passadinha lá pra bater um papo com o Murilo vale a pena Murilo estamos chegando ao final assim baita papo incrível passou voando e eu queria pensando aí na tua posição hoje no teu desafio há dois meses qual é o desafio de posicionamento de marca que hoje vocês têm quando você pensa na sua cadeira qual o teu maior desafio a gente falou do desafio da Super Coffee de maneira geral da Cafeine Army de maneira geral mas de marca de posicionamento qual o teu maior desafio boa perfeito eu acho que falamos bastante assim da história do case e tal mas ninguém é perfeito então acho que tem muito ainda a melhorar a nível de marca a nível de posicionamento a nível de estratégia de marketing como a gente trabalha aquilo acho que tem muito a melhorar a gente se desafia a gente tá aqui no RD até mesmo pra absorver essa informação e conseguir evoluir cada vez mais assim o nosso nível de posicionamento a gente tá entrando num cenário ali de uma marca como eu expliquei nosso grande objetivo é se tornar uma marca relevante ali no imaginário brasileiro de maneira geral e a gente tá entrando já nesse patamar então a gente já tá indo pra uma realidade ali de gestão de marca muito maior muito mais complexa então hoje em dia já faz super sentido pra gente tá ali aplicando pesquisa de mercado entendendo ali o market check que a gente tem entendendo o tamanho do mercado a gente como o produto pioneiro ali acho que muito além de concorrer a gente é responsável por fazer a categoria em si crescer então esse é o nosso grande trabalho assim como marca mesmo não ganhar fatia de mercado mas sim fazer a categoria que a gente tá ali que a gente já lida crescer cada vez mais então é muito mais olhar pra dentro entender como a gente pode evoluir do que olhar pra fora e tentar imitar ou copiar o que as outras pessoas estão fazendo puxar tendência né puxar tendência eu acho que é nossa cabeça desde sempre e com fé em Deus sempre vai ser e acho que nesse desafio a gente precisa tá cada vez mais entendendo como conversar com novos públicos eu acho que o Super Coffee é super estabelecido aí como um produto que as pessoas tomam pra treinar pra fazer exercício físico pra acordar pela manhã mas a gente precisa entender também esse público que talvez não seja tão fissurado assim no treino que não seja tão tão olhando pra isso mas que quer ter querendo ou não energia quer ter disposição ali durante o dia independente de ser de ser mais focado nisso então como conversar com esse público de maneira geral como pegar a nossa persona nossas três personas que a gente tem hoje e conseguir conversar e mostrar cada vez mais que o produto existe pra essas pessoas mas como começar a adicionar também outras pessoas ali dentro do negócio que são pessoas que a gente não tá conversando hoje ainda talvez e aí entra um desafio de marca acho que entendimento ali de branding de como melhorar o branding da marca de como evoluir de como começar a se posicionar no canal certo em outros canais acho que a gente tem nossos canais que hoje já são nossos canais principais e a gente tá começando a colocar o pezinho ali em outros e ir sentindo desde a coisa mais simples então por exemplo TikTok pra gente era algo que a gente não fazia e esse ano a gente entrou aí com o pé na porta porque a gente viu ali uma oportunidade hoje talvez não seja nosso ICP mas daqui a 5 anos daqui a 10 anos será com certeza será o público o público que tá ali com certeza vai ser nosso ICP então a gente já vai adicionando outros canais outras camadas pra conseguir fazer a marca ser cada vez mais relevante e ganhar a escala acho que basicamente é isso desafio pouco Murilo pouca coisa quase nada tô tranquila por ti Murilo vou aqui deixar um presente nosso pra você assim como você trouxe pra gente de novo né tá aqui no RD a gente tá fazendo nesse momento aqui ó tem super coffee pra galera aqui também no stand do G4 então pode passar lá pode passar aqui Murilo muito obrigada eu que agradeço obrigada pelo teu tempo obrigada pela nossa conversa obrigada por trazer aí um pouco da história abrir essa caixa preta da cafeína pra gente é sempre um prazer receber pessoas tão bacanas quanto você por aqui tá obrigado Marcelo obrigado pelo convite nada esse foi o G4 podcast o podcast do G4 Educação se você ainda não segue aproveita segue agora pra gente garantir que você vai ouvir essa história e tantas outras que a gente tá aqui com o maior prazer pra compartilhar com vocês espero vocês na próxima